Ministro, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor esse processo de seleção para o programa Ciência Sem Fronteira. Qual vai ser o critério para a participação conseguir essas bolsas? Olha, Denise, quem quiser ter informações detalhadas pode entrar no site, no portal do CNPq, lá tem Ciência Sem Fronteira, está detalhadamente, ou da CAPES, explicado quais são os critérios. Para a graduação, os alunos que têm direito a pleitear este programa são os alunos que tiraram mais de 600 pontos no Enem. E tem alunos em todos os estados do Brasil nessas condições. Uma parte deles são alunos do ProUni e outros entraram através de vestibular, mas são alunos que se classificaram nesse patamar. Além disso, são elegíveis os alunos que receberam medalha nas Olimpíadas da Matemática e da Ciência. E o terceiro grupo são os alunos que estão nos programas de iniciação científica do CNPq, que tem um programa bastante amplo, e algumas outras instituições, fundações de amparo à pesquisa. Além disso, os alunos têm que ter cursado mais de 40% do curso e menos de 80%. Ou seja, são os alunos que estão no meio do curso. Eles ficarão um ano no exterior. A ideia são nove meses no curso, três meses estágio em empresa, quando for possível. Nós estamos também estudando, em função do processo de seleção que está se iniciando, a possibilidade de ampliar o prazo para os alunos que não têm o domínio da língua, para que eles fiquem o primeiro semestre estudando a língua para depois fazer o estágio. Nós, na fase inicial, esses encaminhamentos foram feitos através desses editais, mas em parceria com as universidades que começaram a fazer o processo de seleção dentro da universidade, entre os alunos que se inscreveram. Mas para o ano que vem, será um concurso público, nacional, divulgado de forma ampla, e os alunos todos que estão nessas condições poderão disputar e concorrer as vagas que vão ser oferecidas. Porque nós vamos saber exatamente quantas vagas nós temos em cada universidade. E a partir daí nós vamos poder fazer uma seleção, dirigir os Estados Unidos, a França, a Alemanha. Hoje nós temos interesse da Suíça, da Índia, da China, da Coreia, quer dizer, há outros países também que já se manifestaram. Há uma preferência para os cursos onde há inglês, em alguns casos espanhol, francês, onde nós temos mais domínio. Os alunos, por exemplo, que dominam uma língua específica, como o caso o alemão, ou outras línguas, o russo, vão ter mais chances, inclusive, porque a oferta de vagas é maior. Nem todas as universidades no exterior o curso é inglês. Mas nós estamos dando grande ênfase para o ano que vem, nós temos um programa muito agressivo e faremos uma seleção já pré-estabelecida, quais são as universidades, quais são as vagas. O aluno disputa e depois escolhe para onde ele quer ir. Você tem outra pergunta, Denise? Ministro, gostaria de voltar um pouco na questão das mudanças climáticas. A gente sabe, por exemplo, aqui no Paraná tem uma carência muito grande com relação ao mapeamento de áreas de risco. Um levantamento breve mostrou que menos de 20% dessas áreas de risco estão mapeadas aqui, ou seja, aqui na região metropolitana, por exemplo, em Onderante da Mandaré, é uma cidade de bastante morros e muitas famílias ali e essas áreas não estão mapeadas. De que forma que o senhor acredita que essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, essas estratégias, o debate sobre as estratégias e essas maneiras de enfrentar as mudanças climáticas podem contribuir com relação a esse mapeamento, ministro? Olha, esse é o grande desafio, eu diria, é a maior barreira para a gente ter um sistema completo de prevenção. De fato, poucas cidades têm um levantamento de qualidade em relação ao risco de desmoronamento. Como nós tivemos um crescimento urbano desordenado, muitas vezes sem a devida cautela, as populações ocuparam áreas íngremes, áreas que estão, terrenos que são inconsistentes, que estão sujeitos a partir de um certo volume de chuvas ao desmoronamento. E é por isso que nós temos tido tantas vítimas com as chuvas no Brasil. Então é preciso um reordenamento urbano, mas o que nós precisamos no nosso sistema de alerta é saber qual é a qualidade do terreno para a gente estimar quanto de chuva pode levar ao desmoronamento, para que a gente faça um alerta bem preciso. Sem essa informação, o máximo que nós podemos fazer, olha, vai chover muito na sua região, é muito intensa, nós estamos preocupados, mas sem um critério científico mais rigoroso. Esse nosso centro de monitoramento, nós temos lá um supercomputador, que é o Tupan, é um dos maiores computadores do mundo na área de clima, que faz todo o modelo matemático para a gente poder cruzar essas informações entre o volume, as informações dos radares, inclusive quero agradecer publicamente o governador do Paraná, José Richa, que disponibilizou o radar estadual, todos os governadores fizeram isso, para montar essa rede aeronáutica e todos os radares, todas as imagens de satélites, todos os pluviômetros. Nós estamos ampliando a rede de pluviômetros para captar a chuva efetiva que caiu em cada local e para a gente poder ir implantando um sistema de mais qualidade. Vários países que não tinham sistema de alerta também estão iniciando este ano, como é o caso da Índia. Nós estivemos na reunião dos BRICS, eu estive com a presidenta Dilma, e a Índia está se debruçando o sistema, a China está melhorando suas estruturas, a Rússia também, enfim, vários países sabem que esse é um processo que exige novas atitudes e uma cultura de prevenção. O Brasil, como nós temos uma natureza exuberante, um clima muito agradável, nós nunca tivemos tragédias, é só olhar, por exemplo, países como o Japão, que estão tendo tsunami, terremoto, estão em cima de uma placa tectônica, eles têm muito mais cultura de prevenção. Nós precisamos criar essa cultura e as cidades, os governos do Estado, precisam participar desse esforço ajudando a levantar as áreas de risco, mapear qual é a população exposta, por exemplo, as que estão em áreas de extremo risco, que às vezes é mais fácil a gente remover com o programa Minha Casa Minha Vida e ter uma orientação do plano diretor. Mas é muito importante esse levantamento, o governo federal vai fazer a sua parte através do CPRM, mas o Brasil está muito atrasado. E o mais grave, os nossos geólogos hoje estão sendo contratados pela área de petróleo e gás, o pré-sal está contratando muitos geólogos, outros estão na área de mineração, que está muito aquecido o mercado, como é o caso de empresas como a Vale, toda a área de minerária, e poucos geólogos estão nessa área treinados para esse tipo de serviço, que são basicamente servidores públicos, como é o caso do CPRM. Inclusive, nós estamos oferecendo algumas bolsas do nosso programa Ciência Sem Fronteira para a formação de geólogos nessa área, que é uma área bastante crítica. Então, de fato, se tem toda a razão, o levantamento de mapeamento de áreas de risco é muito deficitário no Brasil, são poucos municípios, e isso prejudica a qualidade do sistema de alerta. Obrigado. Obrigado.